Olha que delícia, gente, super crocrante. Então, gente, vamos precisar de quatro batatas iglesias ou a quantidade que vocês preferirem, tá? Já estão lavadas, vou retirar essa casca. Gente, o segredo para as batatas ficarem bem crocrantes. Gelada, bem gelada mesmo. Coloca os cubos de gelo. Agora, simplesmente, vamos recortar. Eu vou passar nesse cortador o que você tiver em casa, tá? Olha isso, gente. Retira todo o amido, tá? Das batatas. Como a água está branquicenta. Deixa de molho aproximadamente uns dez minutinhos. Para ficar bem geladinhas as batatas. Já está ficando assim. A gente vai retirar essa água e colocar outra, tá? Novamente, colocamos outra água gelada. E os cubinhos de gelo novamente. Vamos secar as batatas, tá? Colocamos numa toalha, ou pano, o que que seja. Espalha para secar bem, tá, gente? Não deixe nem um pouquinho de água. Por enquanto, vocês fazem esse processo de secagem. Vocês já põem o óleo para esquentar. Sequinha. E aí, vamos lá. Finalizamos com um pouco de sal Dá uma mexida, gente Ficou super crocante Quando a gente pega qualquer uma A gente tá assim, olha só O segredo é vocês terem paciência Na fritura, gente Tá? Uma delícia Espero que vocês tenham gostado Obrigada a todos Até o próximo Uma delícia Hummm